Celular e direção são uma mistura tão perigosa quando conduzir um veículo alcoolizado. Isso porque falar ao telefone ou mandar mensagens distrai o motorista e pode aumentar em 400% o risco de acidentes. No Brasil, o infrator que conversar ao celular, mesmo pelo fone ou viva voz, pode ser multado em R$ 85,13 e somar 4 pontos na carteira de habilitação. Segundo a especialista em trânsito Tânia Linhares, o principal perigo é fazer atividades que exijam retirar as mãos do volante. O telefone, o fone de ouvido, viva voz, tira muita atenção do motorista. Logo, ele está substituindo a atenção pela audição. E muitas inflações são cometidas, porque ele não presta atenção na sinalização, avança o sinal vermelho, faz ultrapassagens incorretas, transita em velocidade incompatível com a via que ele está circulando, e sem falar que ele está utilizando apenas uma das mãos, que com certeza vai aumentar o risco dele se envolver em acidentes. Com o celular no ouvido, o motorista reage de forma mais lenta, e isso propicia a ocorrência de acidentes. Em alguns casos, tem dificuldade para trocar as marchas e simplesmente não ver as placas de sinalização no trânsito. Toda a parte de distância de seguimento, reação, frenagem, fica reduzida. Então, o certo é que quando você for pegar o volante para dirigir, é óbvio, o interessante seria desligar o telefone. O celular tocando também desvia a atenção de quem está dirigindo e dá início a um procedimento de risco. A primeira ação do motorista, quando o aparelho toca, é procurá-lo. Para atender, será necessário o uso de uma das mãos. Se telefone e direção já formam a combinação de risco, digitar uma mensagem ao celular potencializa o risco. Portanto, a melhor e mais eficaz recomendação é desligar o celular ao assumir o volante. Três segundos são suficientes para acontecer uma tragédia. E o uso do telefone aumenta a chance das pessoas se envolverem em acidente em 400%. E aí as dicas trazidas por Roberta Rocha, que mostrou nessa matéria o risco de se usar celular ao volante. Todos já têm essa informação e agora precisam obedecer essa regra para garantir um trânsito seguro. Olha, nós falamos aqui algumas semanas atrás a respeito do ASX, um carro campeão nos ralys pelo mundo afora. Por isso, tem representado a Mitsubishi nas competições nacionais e internacionais. Agora nós vamos ver esse carro atendendo ou cumprindo provas que são muito mais difíceis. São acompanhar o motorista no seu dia a dia na cidade brasileira. Vaidosa e empresária que trabalha com estética e beleza, a empresária Angela Farias é exigente com seu visual e prima pelo bom gosto em tudo o que faz. Como a vida agitada, ela também é exigente na hora de escolher seu carro. Por isso, optou pelo novo modelo do ASX, modelo 4x2. Os veículos da Mitsubishi sempre chamaram a atenção da empresária, que optou pelo ASX, por considerá-lo uma boa opção para quem busca um veículo versátil. Eu tinha a ideia de um carro da minha amiga. A minha amiga tinha uma TR4 e eu andei e eu simpatizei. Fui na loja onde ela comprou e fui lá para fazer um teste, andar, ver e comprar esse carro. Já ia comprar o carro quando eu pergunto para a moça, e esse aqui? Ela disse, não, esse é 4x2 e tal. E eu fui chegando perto do carro e o carro foi ficando grande. Aí entrei, eu quero andar. Aí fiz o teste e já troquei, assim, e minha escolha vai ser a ASX. Segundo Angela, os motoristas que procuram um carro robusto e confortável, o ASX é o veículo certo. Pois apesar de não ser considerado compacto, o ASX é espaçoso e garante o conforto de toda a sua família. Meus filhos são grandes, então eu digo, vai ficar bem acomodado. Meu Ian, que é gigante, e a Anne também, né? Eu disse, não, acho que vai dar os dois aqui. E comecei a imaginar, a ver minha vida com aquele carro. Então, se encaixou perfeitamente no meu perfil e na minha necessidade. Por dentro, o carro esbanja atributos, que se diferencia dos outros modelos. O carro que ele conseguiu a nota máxima no quesito segurança, é um carro que ele traz itens de série como freios ABS com EBD, a frente do carro, ela é toda produzida num plástico chamado Nouril, que é um plástico que absorve o impacto. A carroceria desse carro, ela tem uma deformação programada. No caso de um acidente, ele deforma de uma forma programada para preservar as pessoas que estão dentro do cockpit do carro. Os comandos elétricos dos bancos da frente são de fácil acesso e trazem praticidade. Aquecimento para o assento do motorista também estão presentes. Além disso, o volante possui regulagem de profundidade e horizontalmente, permitindo encaixar tudo ao gosto de quem guia o carro, o que conquistou a empresária. Super confortável, então assim, eu me apaixonei de cara logo que eu entrei. Então, eu mudei de ideia imediatamente. Eu escolhi mesmo o ASX, porque realmente preencheu as minhas necessidades. Quando o assunto é motorização, o ASX também se destaca. É um carro que está vindo com motor 2.0, é um motor de 16 válvulas, é um motor em alumínio, com 160 cavalos de potência. O motor do ASX garante força para manter velocidade de cruzeiro e, auxiliado com seu sistema de controle automático, possibilita longas viagens com bastante comodidade. Com quatro cilindros e 16 válvulas, o que garante bom desempenho. Para a Ângela, o ASX é um carro para quem não abre mão do conforto. O ASX, ele preencheu com esse design mais arrojado, mais moderno, mais amplo. Então, assim, para mim, é o ASX. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.